Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Dileto ouvinte, inicio com você esta manhã bonita de 25 de janeiro, dia que a liturgia da igreja celebra a conversão do apóstolo Paulo, iniciando nossa manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, dai-nos ao celebrar hoje a sua conversão, caminhar para vós seguindo seus exemplos, e ser no mundo testemunhas do Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Creio que toda liturgia de hoje nos mostra o poder da graça de Deus na vida das pessoas. Por mais difícil que seja um ser humano, há sempre dentro do seu coração um lugarzinho para o lampejo da luz divina. Basta que o coração se abra e a graça de Deus aconteça. Nós sabemos que a nossa conversão, ela é um caminho diário, permanente. A conversão deve ser renovada a cada instante da nossa existência como pessoas cristãs. O apóstolo Paulo é um grande ícone da nossa fé católica cristã, pois ao lado de Pedro, forma as duas colunas que sustentam o edifício da igreja. Pedro, mais contido, mais na institucionalização da igreja, na organização da igreja inicial, e Paulo, o grande evangelizador. O homem que percorreu caminhos difíceis, com grandes perseguições. Aliás, a fé cristã, ela é sempre perseguida. Basta acessar os sites que monitoram os índices de perseguição aos cristãos, para a gente perceber que ao redor do mundo, vidas são ceifadas, vozes são caladas por causa do santo evangelho. Porque o evangelho de Jesus, ele é único. E o evangelho do Senhor, ele não se adapta às coisas do mundo, às coisas passageiras. Jamais. É impossível a gente querer adaptar o evangelho às estruturas injustas e pecaminosas, às estruturas corruptas, mentirosas, que atentam contra os valores inalienáveis da vida, da liberdade das pessoas, do direito à boa consciência. Jesus é único. O evangelho do Senhor é único. E o evangelho, ele é apaixonante. Quem conhece o Cristo, a sua palavra, não tem como se comover e se entregar a ele, num processo de conversão profundo e permanente. O apóstolo Paulo é para nós hoje, como foi sempre ao longo da história da igreja, o grande convite à conversão, ao anúncio do evangelho, a levar a mensagem poderosa do Senhor Jesus a todos os cantos da terra. Nós sabemos das grandes dificuldades que o mundo vive nesses últimos tempos, nessas últimas décadas. Crise que vai sendo aprofundada agora com todo esse contexto de peste, de doença, contexto sanitário difícil. Há uma exigência cada vez maior. De olharmos para o alto. De olharmos para Deus. Nós precisamos da ciência e é ela que, através da inteligência iluminada dos homens, que provoca alívio, soluções e tranquilidade. Mas nós não podemos esquecer o olhar de cima. Aquele que é o doutor por excelência, o nosso Deus, Cristo Jesus. Pois é o Espírito de Deus que dá à inteligência do homem a capacidade de perscrutar os mistérios mais complexos da vida para ajudar na caminhada da nossa humanidade. A pessoa do apóstolo Paulo é para mim e para você, prezado ouvinte. Hoje, um grande incentivo à nossa conversão permanente. O apóstolo teve uma experiência profunda. Que São Paulo, apóstolo, interceda por nós nestes momentos graves da história, a fim de que nós não tiremos o nosso olhar do olhar de Cristo. Que nos salva, que nos liberta e nutre o nosso coração com a esperança e espanta o medo de nossas almas. O Evangelho da Santa Missa da conversão do apóstolo São Paulo é extraído de Marcos 16, 15, 18. Jesus se manifestou aos doze discípulos e disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura e quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes. Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Essa palavra de Jesus, ela entra no coração do apóstolo Paulo após a sua experiência de conversão e ele desapegado de tudo, de todas as realidades humanas, sociais e de poder e lança numa aventura tremendamente profunda que é o anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico a pensar quantas pessoas não devam ter orado pela conversão de São Paulo. Aquelas pessoas, homens e mulheres cristãos do início do cristianismo que tinham fé profunda e tinham uma intimidade muito grande com Deus, certamente ao contemplar Saulo que visualizou o apedrejamento de Estevão, certamente oraram por ele, porque sabiam que ali havia uma possibilidade de um conhecimento de Cristo e um desembarassamento da sua vida para uma missão tão profícua. São Paulo convertido tornou-se o apóstolo das nações, percorreu o caminho, sofreu, viveu dificuldades enormes até o seu martírio em Roma, mas anunciou Cristo vivo e ressuscitado. Lançou as bases da fé cristã que nós devemos conservar com todo o primor. São Paulo apóstolo nesses tempos tão difíceis do mundo, tão difíceis também para a igreja, para nós sacerdotes, interceda por nós para que nunca nos deixemos dominar pela ausência da fé, da coragem e do amor ao Evangelho. Vamos à nossa oração. Senhor nosso Deus e Pai, que em Jesus na força do Espírito penetrastes o coração do apóstolo Paulo. Ajuda-nos, Senhor, a viver esse processo de uma permanente conversão. Não nos deixe, Senhor, abandonar a missão. Toca o coração dos que estão frios, desanimados, dos missionários, religiosos, sacerdotes, diáconos, leigos, dos que se deixaram contaminar por esse tempo de doença, de problemas, com a frieza no anúncio do Santo Evangelho. Reanima-nos, Senhor, o coração de todos nós para uma missão bonita de evangelização. Abençoa, Senhor, o coração dos idosos, dos doentes, para que mesmo em seus leitos possam orar pelo crescimento do anúncio do Evangelho entre as nações em todos os cantos da terra. Sustenta, Senhor, os nossos missionários que vivem um momento difícil de perseguição da sua fé em lugares tão distantes. Não deixe, Senhor, que eles se cansem ou fujam da sua missão. Abençoa a nossa igreja, abençoa os ministérios de evangelização, de pastoral, de movimento. Que o exemplo do apóstolo Paulo, ó Deus, penetre o coração da tua igreja, de todos nós, para sermos homens e mulheres da coragem, do amor à cruz, do amor à ressurreição, do amor aos sacramentos. Fica conosco, Senhor, nesta manhã e sempre. Amém. Pela intercessão do apóstolo Paulo, venha sobre ti, prezado ouvinte, sobre a sua família, sobre a sua paróquia, e sua diocese, sua comunidade, a bênção do entusiasmo evangelizador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana para você e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Música Música Legenda Adriana Zanotto